Um, dois, dois, um A força do meu atalhão Derruba qualquer barreira Do laço da vaquerada E na flecha das linhas guerreiras Apagei o feiticeiro Que protegei o cordão Vem agora apresentar O batalhão da emoção É Francisco e Catirina Que comandou nossa festa Sinto com o banqueridor Apresenta o nosso orquestra O banjo chama Melodia perquestrada Com o naipe de metal Que comandou a tropiana No compaço da Zabumba No vibrado Maracan Tamborinha golpão Vem o meu baile da saia A nação brilhante chegou E a nação brilhante Brilha feito uma estrela Brilha feito diamante A nação brilhante chegou A nação brilhante Brilha feito de cera Brilha feito diamante Balança, balança, meu amor Vem, vem, batalhão Mandando a qualquer barreira No laço da maquerada E nas lança das unhas primeiras O faixa e o feiticeiro Que protegem o cordão Vem agora apresentar O atalhão da emoção É Francisco e Catirina Com o anão da cabeça Junto com o boi querido Presenta o nosso orquestra O banjo chama Melodião arquestrada Com o naif de metal Vem com a cor atropiada No compaço da Zabumba No vibrado maracão Tamborinha golpão Vem o meu baili da saia Nação brilhante, Chico E a nação brilhante Brilha feito uma estrela Brilha feito um diamante A nação brilhante chegou E a nação brilhante Brilha feito uma estrela Brilha feito um diamante Balança, balança, meu amor Vem, 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 batalhão Vem, 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 batalhão Bando uma qualquer barreira Não ação da maquerada E nas lanchadas, das linhas virreiras O faixa é um feiticeiro Que protegem o cordão Vem agora apresentar O atalhão da emoção A trance fica tirida E com a nossa festa Junto com o meu querido A apresentou nossa orquestra O banjo chama, melodião arquestrada Com o life de metal E meu batalhão No novo brilho Venho comandar na festa No cidade de Altença O favor do Maranhão